Olá, quarta-feira, 13 de maio. Hoje a gente fala sobre as mudanças recentes nas leis e benefícios trabalhistas. Vamos conversar sobre a PEC das Domésticas e o Seguro Desemprego com o coordenador da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB Bauru, o José Antônio de Sena Jesus. E mais! Com o aumento das queimadas nessa época do ano, cidades sem corpo de bombeiros capacitam brigadistas. Saúde! Você vai conhecer os sintomas e o tratamento do hipotiroidismo, doença que atinge até 20% das mulheres na terceira idade. A gente começa esta edição com a polêmica licitação para contratar uma empresa para transportar e depositar o lixo de Bauru em aterro sanitário. Segundo o prefeito Rodrigo Agostinho, o processo de licitação foi cancelado. O preço de R$ 165,00 por tonelada oferecido pela empresa vencedora foi considerado impraticável. Atualmente, a prefeitura paga cerca de R$ 68,00 para a Endurbe prestar o mesmo serviço. O cancelamento será publicado na edição de amanhã do Diário Oficial de Bauru. Uma reunião com o CETESB deve ser realizada amanhã também à tarde em São Paulo para discutir alternativas, entre elas a publicação de um novo edital. A gente muda de assunto agora e fala sobre o clima, a baixa umidade do ar e vegetação seca por causa da pouca chuva. Essa é a combinação que faz do outono e do inverno as estações com maior registro de queimadas. O péssimo hábito que muita gente tem de limpar terrenos com fogo só piora a situação. Para combater o problema, as cidades que não contam com um corpo de bombeiros mantêm as brigadas de incêndio. Eles recebem capacitação da Defesa Civil e dos Bombeiros. O período de estiagem, entre maio e agosto, é um dos mais críticos para os incêndios em matas. Segundo o Corpo de Bombeiros, no ano passado, em Bauru, foram registrados 584 casos em áreas de vegetação natural, além de oito implantações. Já em toda a região, foram 1.358 casos. O problema se torna ainda mais grave porque nem todas as cidades contam com uma unidade dos bombeiros. É nessas horas que entram em ação as brigadas municipais. São servidores públicos voluntários que recebem treinamento para atuar em casos de incêndio. Agudos recebeu brigadistas de 39 municípios da região para um treinamento. Guilherme é coordenador da Defesa Civil de Bocaina, que tem cerca de 12 mil habitantes. Para ele, o trabalho da brigada se torna ainda mais importante porque o Corpo de Bombeiros mais próximo fica a 20 quilômetros de distância em Jaú. Tem que ter um corpo de brigadistas especializados para casa, de ter um incêndio lá, a gente atender no tempo mais rápido possível. Esse ano ainda não teve incêndio de grande proporção, mas no ano passado pegamos um incêndio entre fazendas e área de proteção ambiental de 100 alqueires. teve problemas com a população, bastante pessoas hospitalizadas por causa de problemas com a fumaça. Foi um incêndio grande, acho que foi o maior que nós tivemos na cidade em 120 anos. Já Carlos Alberto faz parte da Brigada de Bofete, na região de Botucatu. Ele participa do treinamento para implantar brigadas em todas as secretarias da prefeitura. Qual é o problema maior da sua cidade? A extensão rural, ela é muito grande. E daí precisa ter uma equipe grande? Precisa ter uma equipe grande. E se a gente tiver várias equipes ao invés de uma, facilita muito mais. Quando você constitui uma brigada no município, principalmente na questão de incêndios em terrenos baldios, ele que vai dar geralmente o primeiro atendimento. Então isso aí, ele diminui o tempo resposta. Então muitas vezes quando o bombeiro chegar, ele já vai ser um apoio a mais que o bombeiro vai ter na localidade. Durante a capacitação, os brigadistas aprendem sobre o funcionamento de caminhões pipa, conhecem os equipamentos necessários para a proteção e recebem instruções sobre os cuidados que devem ser tomados durante uma ocorrência. Os principais causadores de incêndio nessa época do ano são as bitucas de cigarro jogadas nas margens das rodovias com vegetação seca e as pessoas que põem fogo em lixo ou terrenos para limpeza. Por isso, conscientizar a população é uma tarefa importante para evitar novos casos. A população tem que se conscientizar e não iniciar o fogo, né? E se conscientizar também, em caso de presenciar alguém cometendo esse ato criminoso, acionar a polícia, a polícia aciona a brigada, a gente vai lá, apaga, e a polícia faz o inquérito para apurar as causas do incêndio. A responsabilidade é de todos, né? Então, é tanto dos órgãos de fiscalização que poderiam estar olhando aí os terrenos que está com um mato mais alto, né? Para solicitar a limpeza desses terrenos, né? Tanto os proprietários dos terrenos que acabam, às vezes, colocando fogo para fazer a limpeza. E então, a responsabilidade é de todos, né? E o tempo deve permanecer com a cara do outono. Sem chuvas e com temperaturas amenas na maior parte do estado. Tem previsão de chuvas apenas para o litoral paulista. Veja os detalhes no mapa. Agora à tarde, não chove em nenhum ponto do estado. Mas é possível chover hoje ainda nas regiões sul e leste. A partir de amanhã, a previsão de chuvas isoladas se mantém apenas para o litoral paulista. Em Bauru, o sol continua a predominar nos próximos dias. A umidade do ar agora é de 73%. Os ventos sopram a 11 km por hora. Hoje, a temperatura variou entre 15 e 22 graus. Nesta quinta, a mínima prevista é de novo de 15 e a máxima de 26 graus. No próximo bloco, você vai saber mais sobre o hipotiroidismo. A doença é comum entre as mulheres, mas muitas não sabem porque os sintomas se confundem com os de outros problemas. Voltamos já, já! Nós mostramos no Nesp Notícias de ontem que, mesmo com a mudança no clima, a dengue continua a fazer vítimas. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou hoje, de uma vez só, mais 314 casos da doença em Bauru. Agora já são 3.230 pessoas infectadas neste ano com três mortes. Hoje, a Divisão de Vigilância Ambiental fez vistoria em imóveis e orientou moradores nos bairros Pousado da Esperança, Parque Bauru, Jardim Ouro Verde e Santa Edivirges. O órgão faz um apelo para que a população ajude no combate aos criadouros do mosquito. Pratinhos de vasos de planta costumam ser os locais com a maior incidência de larvas. A gente fala agora de outra doença. 10% das brasileiras acima de 40 anos e até 20% das que têm 60 anos apresentam algum tipo de problema na tireoide. O dado é da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Em alguns casos, o diagnóstico é de hipotireoidismo. Você vai ver que os sinais da doença podem passar despercebidos. Maria do Carmo começou a sentir um cansaço diferente. Aos subir escadas, ficava ofegante. E mesmo depois de uma noite inteira de sono, acordava com vontade de ficar na cama. Ela então procurou o médico que suspeitou de hipotireoidismo. Depois de fazer exames de sangue, veio a comprovação. No exame de laboratório, ele mediu o TSH, que é o hormônio ultrasensível, e o T4. E deu realmente alteração no TSH. Falou, sua tireoide não está funcionando, não está produzindo o nível de T4 que o corpo precisa. Então, aí foi preciso fazer a reposição, né? Eu faço a reposição hormonal para o hormônio da tireoide. A tireoide é uma glândula em formato de borboleta que fica na parte da frente do pescoço e produz os hormônios T3 e T4. Eles são responsáveis por controlar diversas funções do organismo. Quando a glândula para essa produção, surge o hipotireoidismo. Entre os principais sintomas estão cansaço, dores musculares, depressão, pele seca e até aumento no colesterol. Maria do Carmo explica que depois que começou a tomar a medicação diariamente, os principais sintomas foram minimizados. Mas ela ainda convive com algumas sequelas da doença. Por exemplo, queda de cabelo, fragilidade das unhas, então a minha unha parte, ela escama, resseca, né? Como eu ganhei peso, então agora eu consegui perder um pouco de peso, mas não é tão fácil quanto é para as outras pessoas, né? Esta designer também faz tratamento para controlar o hipotireoidismo. Mas o caso dela é diferente. Érica teve um nódulo na tireoide e precisou remover a glândula. Estava com algumas dores de ouvido, frequentes e tal, e fui no otorrino. Fazendo o exame, apalpando, a médica constatou que a tireoide estava aumentada e pediu para eu procurar uma endócrino. Aí eu marquei com endócrino, ela realmente viu que estava com nódulo e tudo, pediu para eu fazer os exames. Fiz uma punção que foi inconclusiva e acabei tendo que... Ela recomendou que eu tirasse a tireoide toda. Depois da descoberta por acaso, já que ela não tinha sintomas, a designer deu início ao tratamento para repor os hormônios. Uma rotina que ela assimilou rápido. Ao acordar eu já tomo o hormônio, tenho que esperar uma meia hora, uma hora mais ou menos para poder tomar o café da manhã e vida normal. O resto é tudo igual, para mim não teve problema nenhum. Além de tomar o medicamento, Érica se consulta regularmente com uma médica endocrinologista. Para ela, o diagnóstico precoce foi fundamental para hoje ter uma vida normal. Eu descobri por acaso e pensando sobre isso, eu falo, nossa, podia ter sentido todos esses sintomas e até às vezes achado que era uma coisa boba. Eu acho que é importante sempre procurar um médico da especialidade em endocrinologia, sempre estar fazendo um exame, porque realmente no meu caso apareceu de repente. E a Érica tem mesmo razão. Esta endocrinologista alerta que além dos sintomas, é preciso ficar atento a fatores que favorecem a doença. O rastreamento do hipotiroidismo é recomendado em todo paciente acima de 40 anos, ou pacientes que têm uma história familiar. Nós sabemos que o hipotiroidismo tem maior prevalência dentro da mesma família. Então, tendo casos na família diante de sintomas parecidos, seria interessante procurar um clínico geral ou um endocrinologista para estar fazendo um screening, que é um exame simples com a dosagem do TSH, que é feito pelo sangue. A especialista ainda explica que para ter resultados positivos com o tratamento, como aconteceu com a Maria do Carmo e a Érica, é preciso fazer a reposição hormonal de forma correta. A medicação tem que ser tomada rigorosamente, em jejum, meia hora antes da refeição, do café da manhã, porque senão esse hormônio não é absorvido adequadamente. Já para quem não faz o tratamento, a doença pode sim trazer riscos à saúde. Como a glândula tireoide é a glândula que controla o nosso metabolismo, o não tratamento pode ocasionar uma lentificação do metabolismo que pode acometer alguns órgãos, como o coração, já existem estudos relacionando o hipotiroidismo com doenças cardiovasculares. Nós sabemos que um TSH acima de 10 está relacionado com o aumento dos níveis de colesterol, dentre uma piora da qualidade de vida. Depois do intervalo, nós vamos repercutir as mudanças nos benefícios dos trabalhadores, aprovados na semana passada. Vamos receber o coordenador da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB Bauru, o José Antônio de Sena Jesus. Tem perguntas? Envie para a gente pela internet ou por telefone. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente conversa agora sobre a série de leis aprovadas na última semana que afetam diretamente os trabalhadores. Vamos receber o coordenador da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB Bauru, o José Antônio de Sena Jesus. José Antônio, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Marisa. Bom, o Senado votou na semana passada a regulamentação de sete novos direitos previstos na PEC das Domésticas. Eles aguardam agora a sanção do presidente Dilma Rousseff, mas vamos dar uma olhadinha e ver quais são esses direitos. Os empregados domésticos terão que receber adicional noturno quando trabalharem entre 10 da noite e 5 da manhã. O pagamento do FGTS passa a ser obrigatório. Para isso, o pagador deve recolher 8% do salário do funcionário. No caso de demissão sem justa causa, o trabalhador tem direito à indenização. Outros direitos adquiridos agora são seguro-desemprego por até três meses, pagamento de salário família, auxílio creche para a escola, além de seguro contra acidentes de trabalho. Para este último caso, o empregador deve reservar também uma contribuição mensal de 0,8% do salário do trabalhador. José Antônio, essas mudanças são um ganho histórico para essa categoria. A partir de quando elas passam a valer? Com certeza, é um ganho importante porque a Constituição estabeleceu esses direitos aos trabalhadores e agora vem com essa emenda constitucional dar direitos também aos trabalhadores domésticos. Segundo informações, há 15 dias para a Presidente da República fazer assinatura da nova lei e a partir do momento ela vai passar a vigorar 120 dias depois porque existe uma necessidade de adequação a todos esses direitos que foram concebidos aos domésticos. Nós vimos aí que há uma série de direitos, mas uma grande novidade, na verdade, é em relação à demissão sem justa causa. E cabe a quem provar se essa demissão é justificada ou não? Ao empregador? Na verdade, eu reputo assim, na verdade, isso já existia normalmente na lei das empregadas domésticas. A demissão sem justa causa ou pedido de demissão ou a demissão por justa causa, aí cabe sim uma inversão de ônus da prova que o empregador teria que demonstrar a justa causa. Mas tudo é uma questão de bolsa, porque essa relação não é uma relação de lucro, mas sim de colaboração do seu empregado quando é empregador doméstico e empregador privado. Então tem que se tomar cuidado nesse tipo de ato, quando na justiça do trabalho, para saber de quem vai ser o direito de prova. Já viu o pagamento da multa, inclusive? Sim, vai ter os pagamentos de... Não, não havia pagamento de 40%, agora foi criado. Essa que é a novidade, né? Essa é a nova concepção, mesmo porque o que foi estabelecido e que vai ser disciplinado nesses 120 dias e que vai ter um percentual de recolhimento junto com o Fundo de Garantia de 3,2% para que seja feito um seguro para quando o empregado for demitido sem justa causa, o patrão pudesse socorrer desse depósito e automaticamente fazer a quitação desses 40%. Então tudo isso ainda está sendo feito e disciplinado pelo órgão, que no caso é Caixa de Conselho Federal, para o Ministério do Trabalho e Emprego, para a gente saber como ficará a multa dos 40%. Essa foi uma discussão, por isso demandou tempo, para que não se onere aquele empregador que não visa lucro, para que ele possa cumprir com todas as obrigações trabalhistas do seu empregado. Outro tema que gera bastante questionamento é em relação à jornada de trabalho. Como que deve ser feito o controle a partir de agora? Isso. Anteriormente, a empregada doméstica não tinha direito às horas extras. A partir de agora ela tem direito, porque são as 8 horas diárias, 44 semanais, e o que se extrapola disso? A grande verdade é que a gente vai ter que ter um cuidado e um bom senso, porque você, na vida privada, não há necessidade de você ter um controle de frequência do seu empregado a partir que ele tenha 10 funcionários. Acima de 10 há necessidade de um controle físico, seja manuscrito, seja eletrônico ou seja mecânico. Isso tudo a gente chama ao bom senso do empregador, para que ou tenha um caderno de anotação, ou até mesmo, dou um exemplo simples, a maioria das casas tem segredo de alarme, você pode colocar junto à sua empresa que toma conta da sua casa para conectar a senha da empregada e você vai saber o horário que ela chegou e o horário que você saiu. Então são mecanismos que você cria para fazer esse controle. Qual que é o importante espírito da lei? Não haver um abuso, que antigamente ocorria isso, em alguns lugares a gente chegava à questão do trabalho análogo à escrava, ou seja, aquele trabalhador doméstico tinha horas e horas de trabalho ininterruptas. Essa é a ideia da lei, condicionar a um tempo hábil mínimo e que preserve a saúde do trabalhador, que é oito horas diárias por dia. É importante observar essa nova regra, principalmente no caso daqueles que dormem no serviço, não é? Exatamente, essa condicionante existe de preocupação daqueles que dormem para que não haja essa extrapolação de horário e é importante estabelecer também que há uma flexibilização na jornada 12 por 36 que existe no caso do cuidador, que são aquelas pessoas que cuidam dos enfermos, dos idosos, que passa também a ser um empregado doméstico. Então existe a flexibilização de horário de você criar, e aí eu entendo que se você fizer isso fisicamente num contratinho que chama acordo coletivo de trabalho com ele, especificando essa jornada diferenciada, ajuda num caso de uma ação trabalhista que porventura ele venha a mover em relação ao seu empregador. E o José Antônio já apontou que essa lei não vale só para aquela figura que a gente conhece da empregada doméstica, tem outros profissionais envolvidos também, né? Isso, todo aquele profissional, jardineiro, aquelas pessoas que cuidam do lar da pessoa e que não geram lucro a esse empregador é considerado como empregado doméstico. É bom salientar a diferenciação de empregado doméstico e a que eles chamam de faxineira, né? Que é aquela pessoa que vai duas vezes por semana no seu lar, né? Então há uma diferenciação dessa porque não gera um vínculo empregatício decorrente da frequência que ela vai ao lar dessa pessoa. Então a faxineira, que tem um outro nome que eu não me recordo agora, a diarista, né? Esse é o nome correto, é diferente do empregado doméstico. Mas existe toda uma... tem a faxineira, tem a cozinheira, tem o jardineiro, tem o próprio garçom, tem o próprio cuidador. Então são vários funcionários que podem estabelecer essa relação doméstica com o seu empregador. Desde que não gere lucro, ele é um empregado doméstico. Outra mudança que eu gostaria que você comentasse, que também foi votada na semana passada, foi a alteração no benefício para o trabalhador, que é o seguro-desemprego. O trabalhador saiu perdendo de alguma forma e gostaria que você explicasse, José Antônio. Isso. Em um primeiro momento sai perdendo a partir do momento que ele precisa mais desse auxílio social, que é aquele momento em que ele está desempregado e se utilizará dessas parcelas, né? Então a medida provisória, que é diferente da medida provisória da emenda constitucional das domésticas, é uma medida provisória estabelecida pelo governo executivo no sentido de diminuir custo naquela participação de benefícios sociais ao empregado, né? Então essa parte do governo que transformou ou tirou do trabalhador esse direito das parcelas, do tempo menor nas parcelas, isso, claro, que dificulta o empregado. Mas temos que ter consciência também que há, em alguns momentos, aquela relação com o empregador, onde o empregado condiciona ou negocia sua demissão para ter participação ou acesso ao fundo de garantia por tempo de serviço e automaticamente ao seguro-desemprego devolvendo a multa. Então o Estado entende que isso tem uma ocorrência muito grande, seria uma fraude contra o sistema, que é um benefício social, e que isso causa prejuízo ao cofre público. Então são duas vertentes, uma economia na concessão desses direitos sociais e automaticamente também um impedimento para que não haja esse tipo de fraude. Só para deixar claro, a mudança foi que antes o empregado poderia pedir o seguro-desemprego com seis meses de registro na carteira. E agora esse prazo foi ampliado para um ano, não é? Isso, exatamente. Depois de uma negociação que foi feita no Congresso, a medida provisória estabelecia 18 meses após o período de primeiro emprego. Antigamente era seis meses, aí passou para o período que estabeleceu agora, que é os 12 meses. Uma outra mudança foi em relação ao abono salarial. O que mudou a partir de agora? Isso, o abono salarial nada mais é do que o programa de integração social, que é o PIS. Na época que você vai ter direito no ano base, você tem que estar recebendo dois salários mínimos e meio de remuneração, isso é importante. Não é o PIS o salarial, mas é o contexto da sua remuneração. Uma hora extra aumenta a sua remuneração, automaticamente ele teria que ter trabalhado 30 dias no decorrer do ano base para ter direito ao abono salarial, que é um salário mínimo que ele teria direito de receber, desde que ele recebesse menos do que dois salários mínimos e meio de remuneração. O que houve agora é que estenderam isso para 60 dias, seis meses, salvo engano, de exercício, salvo engano, de exercício. Agora são necessários três meses. Três meses, isso. Isso mesmo. São 120 dias, 90 dias, desculpa. Em que situação, José Antônio, a pessoa requer esse abono? Não, esse abono, ele na verdade é condicionado pela própria Caixa Econômica Federal. É automático. Isso, a empresa fornece a RAIS, que é uma informação anual final, onde vai ver a média, entendo a média, ele tem o direito de recebimento. Eu cito um exemplo próprio, meu pessoal como professor, que apesar de eu ter uma conta na Caixa Econômica Federal, eu fui avisado que já existia o depósito. Então, ele tem o direito de saque, aí tem um período que ele tem que consultar a Caixa de recebimento, mas é automático o pagamento, desde que você preencha os requisitos necessários para receber o abono. Tá certo, José Antônio. Muito obrigada por esclarecer essas questões. Eu que agradeço e a Ordem dos Advogados aqui da cidade de Bauru está à disposição sempre que for necessário. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã, às cinco e meia da tarde, ao vivo. Tchau! 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 Tchau!